Queria ver o céu amanhecer E ver no horizonte as nuvens tóxicas letais Eu podia ver o samba acontecer Sem nem me preocupar por não poder ser good vibes E me desculpa sim por tudo Não planejei que se tornasse um absurdo Nossos momentos duram mais que os segundos Vão refletindo tudo ao seu redor Mas sei que não Estamos presos num momento absoluto Na linha tendo entre o sorriso e o soluço Me dissolvi para te dar a mão E no momento eu tô inseguro Perdi o emprego e falaram que eu era júnior De certa forma é verdade eu não me culpo Era questão só de me adaptar Que oração Hoje eu tô preso no ponteiro dos minutos Nunca retornam e eu sempre fico puto De não poder saber como lidar Queria ver o céu amanhecer E ver no horizonte as nuvens tóxicas letais Eu podia ver o samba acontecer Sem nem me preocupar por não poder ser good vibes E me desculpa sim por tudo Fui na intenção de ser um jovem resoluto Incendiário e bombeiro eu era duplo Era um dilema sem resolução Fui tão astuto E ao mesmo tempo impressionante eu era burro Um paradoxo do caos que eu nunca escuto Não digo nada é só meu coração Chegando outubro Mais uma vez é mais um ano que eu me iludo Hipocrisia é não poder mudar de assunto Se aparecer para me incomodar Melhor a pé Vou lapidando o diamante que era bruto Com as minhas rimas querendo mudar o mundo E de repente quando eu vejo eu mudo tudo Eu vou levar o livro Eu vou levar o livro Obrigado.